Obrigado. Bom, eu só vou começar o... O Felipe é o seminário, tá? O seminário é um acidentado por... Bom, boa tarde. Meu nome é Felipe, sou estudante com doutorado aqui do INE e trabalho em salvar a supervisão da professora Cláudia da Capizal e também do São Paulo. E hoje eu vou falar sobre um trabalho meio que em andamento, meio que tentando finalizar alguns detalhes, que é induzir desida ou monotonia no algoritmo progress-heading, que é para métodos de otimização estocástica. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a motivação e por que é interessante induzir descida no algoritmo que originalmente não é de descida, e que também vai preservar uma característica importante do algoritmo PH, que é de separação, separação do problema. E, bom, depois eu vou falar um pouco como é que é induzir aquela descida, utilizando métodos de feixe e que na verdade corresponde a um esquema mais geral, a tráfrica de descida. E, finalmente, eu vou falar sobre o progresso do PH de feixe e a análise de convergência. Primeiramente, por que é importante ou por que a decomposição pode ser interessante e também por que a descida é interessante? Bom, decomposição é para problemas de grande porte. E temos um problema muito grande, com muitas variáveis, muitas restrições, pode ser difícil de resolver em uma só iteração. Então, para você decompor o problema em problemas menores, tipo, no caso de ótima estocástica para diferentes cenários, vai permitir resolver, talvez, um problema, muitos problemas simples, e depois precisa de um passo de coordenação. Nesse caso, pode ser que a acuracia da solução não seja a melhor, mas nem sempre é necessário ter uma resposta 100% de acuracia. E, no caso, como já disse, no caso de ótima estocástica, decomposição significa resolver seus problemas para cada cenário da variável elatória. E, bom, essa é a característica principal do algoritmo Progressive Page, o PH, que nos solve seus problemas de uma grande aumentada para diferentes cenários. Mas o que acontece com o PH é que não necessariamente um método de descida. E, bom, porque isso é uma coisa importante, é porque métodos com... Se temos descida da função objetivo, podemos definir um teste de parada. Os valores de dois inteirados consecutivos são bem próximos, então podemos parar. E aqui é também uma característica do método de fecha. Bom, primeiramente, vou falar sobre o PH original, que é... E em que uma das restrições mais importantes, talvez a mais relevante, é a restrição de não antecipatividade. E eu disse o seguinte, o distante de tempo é dividido em estágios. Em cada estágio, precisamos receber um problema ou decidir alguma coisa. Então, no primeiro estágio, não temos disponível nenhum tipo de informação. É possível conhecer os resultados possíveis, é o relatório, os cenários possíveis, só que não sabemos qual deles vai acontecer. Então, sem saber nada do futuro, no primeiro estágio, temos que decidir alguma coisa, receber um problema. Após disso, parte da informação é revelada, conhecemos um pouco da informação disponível, e no segundo estágio, temos que fazer quase a mesma coisa, que é obter uma solução, decidir alguma coisa, um pouquinho de informação, e assim por diante. Essa é a ideia geral desse tipo de restrição. E como é que é formulado essa restrição num problema estocástico? E vamos analisar só de um estágio, para simplificar a análise, mas, na verdade, é possível utilizar essa mesma análise, ou aplicar a análise para problemas de multistágio, mesma coisa. Então, o objetivo aqui é minimizar uma função, porque também podemos recompor ela para diferentes cenários, e para um estágio só, a restrição de não antecipatividade corresponde, que para cada cenário, na verdade, aquela solução não depende do cenário, e não conhecemos nada de informação. E isso pode ser formulado como que, para cada cenário, aquela decisão é igual à média de todas as soluções para cada cenário. E, bom, o multiplicador associado a essa restrição vamos chamar de W. Esse. Então, como aquela restrição acopla o cenário, e a ideia de concorso para diferentes cenários, então, relaxamos aquela restrição, e eu tenho, bom, um lagrangiano separável para cada cenário, em que aqui a primeira função, o meu termo é a função objetivo, a média dos custos, mas o custo linear de relaxar a restrição, de não antecipatividade. E, bom, assim, eu tenho um lagrangiano separável para cada cenário. Felipe, Felipe, eu não consigo levantar a mão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu estou perdido. A sua restrição aí, o P é variável, então, o PT? Porque se ele for fixo, eu tenho a mesma solução para todo S, sei lá. Achei esquisito essa coisa aí, não entendi direito. Aqui, isso corresponde à esperança, tem diferentes cenários, tem um XS para cada cenário S, e a restrição é que cada XS é igual à esperança, e é uma combinação linear em que o PT é a probabilidade de cada cenário. Mas então, lá em cima, não devia ser minimizar F de XT? Por quê? Porque aí os XS estão todos sendo iguais. É uma questão de anotação. Eu poderia ter colocado aqui S, mas é só para eu não ter o mesmo S aqui na... Ah! Para cada S, e a S é mais sobre S também. Isso aqui, coloquei T, só para que não seja o mesmo S. É só isso. Luiz Felipe, o que quer dizer isso é que hoje, a decisão de hoje é XS. e não pode depender do futuro. Então, se nós temos diferentes cenários esses, que podem se realizar, a decisão que nós temos que tomar tem que ser a mesma, independentemente do que vai acontecer no futuro. O que acontece é que ali não estão os estágios. Então, hoje, temos a possibilidade de, não sei, de juve, pouca juve ou muita juve, são esses três cenários. seco, como é normal e molhado. Um, XS. É igual a um, dois e três. Então, a decisão de quanta eletricidade gerar hoje tem que ser independente do fato de que, se no futuro vai chover ou não, qual desses três cenários vai se realizar. Então, a decisão de hoje tem que ser a mesma. E assim, depois, no próximo estágio, vão para frente. O que acontece é que aqui está em um estágio só e por isso ficou meio confuso. Acho que entendi. Pensa numa árvore, numa árvore de cenários. Então, você está num não que se abre em três cenários, vamos dizer. A decisão que você toma no não, mais, dos três cenários, tem que ser a mesma, independentemente do que acontece no cenário S igual a um, S igual a dois, S igual a três. Isso está dizendo ali. É a mesma decisão. Depois você vai ir um passo mais para frente, se revela essa incerteza e sabe se esse um, dois ou três se realizou. Então, vai num outro não e de volta. Independentemente do que acontece no futuro, a sua decisão tem que ser a mesma. Isso é o que está escrevendo ali. Mas o Felipe tem que explicar melhor a próxima vez, porque se alguém não entendeu, quer dizer que ali falhamos. Parece que o XS está aparecendo no dois lados. Aparece? Aparece no dois lados? É, porque para cada cenário, a restrição aqui para cada cenário, a decisão é a mesma, porque é o primeiro estágio. E aquela decisão corresponde à esperança sobre todos os cenários. Ou, bom, também pode ser XS igual a Z, um Z fixo, mas se você tem uma esperança, calcula o Z é a esperança do XS. Ele está tomando o XS também. Você está fazendo a esperança dos três. São três estágios, não é? Pode ser muito estágio, mas nesse caso a formulação é uma. Tá bom. Tá. Bom, então temos aqui o Lagrangiano, que é a relaxação, uma relaxação da decisão de não necessidade de atividade. e... E, bom, aquele Lagrangiano, como já disse, pode ser separado para cada cenário. que é que tem a função de ativo associada ao cenário S, mais o termo alinhar, em que é a relaxação da restrição de não necessidade de atividade. Bom, e, bom, como o Lagrangiano é separável, então a função dual também tem a mesma estrutura. Bom, aqui decidimos formular com o máximo de menos a Lagrangiano, mas também pode ser um mínimo do Lagrangiano. São as coisas do sinal, né, da função dual. Aí o... Tem uma diferença, né? Isso, sim. Aqui tudo esperamos, sim. E a função dual também. E, bom, então, o problema atual corresponde a minimizar, né, pela troca de sinal, minimizar a função dual, sujeito a que o multiplicador pertence ao ortogonal, né, que o... A restrição de não necessidade define um subespaço linear e, portanto, o multiplicador pertence ao ortogonal. E, no caso, como eu tenho uma estrutura conhecida, pertencer ao ortogonal corresponde a que a média é zero, a média dos... das variáveis do área. Ou, equivalentemente, também podemos definir aquele problema com uma indicadora em que essa... Em particular, essa reformulação vai ser importante para a nossa proposta. O método de pages é progresso em rede em pages. Isso aqui é progresso em rede original é suficiente. Eu preciso tirar a palavra dentro de... É, vai cortar. Então, como é que podemos resumir o esquema de decomposição do progresso em rede? Temos aqui um problema que é... Como temos um dado malagrandiano é minimizar e maximizar. Minimizar na variável primal e maximizar na função que tem na variável dual. E, como tem o... Pode ser decomposta para diferentes cenários, então, temos um subproblema para cada cenário. Um problema separado para cada cenário. E, depois, precisamos um passo de coordenação da informação e, no caso, corresponde a uma projeção. Vou agora explicar. Então, tem para cada cenário que tem um problema que é minimizar uma malagrandiana aumentada que tem a função original, a relaxação linear e, aqui, um termo quadrático que tem um malagrandiano aumentado e que tem uma sequência primal intermediária. E, depois, isso, essa solução é projetada num espaço de não-anticipatividade, porque tem uma troca. O primeiro problema não necessariamente é não-anticipativa a solução, mas, quando faz a projeção que corresponde a calcular esperança, então, tem agora um ponto não-anticipativo, mas que não necessariamente resolve o problema para cada estado. E, para o ponto primal na sequência, desculpa, sequência dual, aqui é feito um passo de tipo gradiente para a função problema grandial, olhando a variável do alto. Aqui tem um passo anterior, mais uma direção que corresponde à solução de cada problema, menos o ponto geral anteriormente, que é a esperança, a média. Aqui é a direção que corresponde a isso, a solução de cada problema, menos a esperança, ou a média. E, quais são os resultados de convergência do algoritmo perversivo-redible? Para uma função complexa, intermeditina contínua, sempre que o conjunto de minimizadores é genococí, é razoável, a sequência primal dual gerada converte um ponto de zero. Então, temos uma solução primal e dual, e como a convergência, a prova de convergência original desse algoritmo é baseada no algoritmo de pronto proximal, então temos esse estimativo, que é a distância de cálter alterando o limite, e que gera nesse sentido uma sequência de, vamos dizer, descida, mas não é no mesmo sentido de descida que nós vamos usar para a nossa proposta. Bom, como eu disse, o pH, a convergência está baseada no algoritmo de pronto proximal, para uma função primal dual, que faz uma formulação um pouco, que está baseada nos valores funcionais, só que no final um sub-diferencial converso-côncavo e tal, e fica meio que perdido os valores funcionais, aí fica um pouco perdido. e porque isso não é tão bom, não seja ruim, mas não serve para gerar um teste de descida baseado em valores da função crítica. E como eu já disse, então, a regra para a frequência atual é de tipo para a gente, olhando o lagrangiano para a variável dual. e, bom, neste caso, olha aqui o... Não, Felipe, Felipe, o update dual é um passo gradiente para a função dual aumentada, não para o lagrangiano. Ah, bom, sim, 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 sim. É, sim, é a função dual, é a variável dual. E aqui, bom, aqui o f, que eu passo, bom, se o passo é muito pequeno, então, a velocidade de convergência vai ser muito devagar, né? E o pior aqui é que no ph original, o f é fixo, então, pode ter heurísticas, né, para aí atualizar o f, mas na prova original, o f é fixo. Então, se eu, desde o começo, o f é fixo, e pequeno, e tá bom, a convergência vai ser muito devagar. Então, a nossa proposta também vai incluir uma maneira de atualizar o passo. Bom, e como é que vamos fazer essas duas coisas? Induzir decida e também uma regra de atualização para o f, o passo. Para isso, vamos utilizar os métodos de feixe, de maneira geral, a ideia é minimizar uma função convexa e uma forma de fazer isso é utilizar o algoritmo de pronto-proximal e fazer esse passo aqui. Minimizar a função original mais uma perturbação quadrática. Só que, bom, pode ser que calcular aquele passo proximal seja difícil, por exemplo, que a função original mesmo seja difícil de calcular, então, a ideia é definir um passo mais simples. Por exemplo, o método de feixes proximais é utilizar o modelo da função original que seja convexo e que fique sempre por abaixo da função para manter também a estrutura original da função e também utilizar um passo variável. Então, aqui, entre aspas, o método de feixes meio que faz um passo aproximado desse passo de proximal. Só que tem outros passos que agora vou definir. Mas, antes disso, eu vou falar um pouco dos modelos. E, por exemplo, para uma função convexa, uma quadrática, o modelo que vamos utilizar que é o mais comum é utilizar o método o modelo de planos cortantes. Então, é utilizar superagentes da função, quer dizer, linearizações que ficam por abaixo da função para construir um modelo poliedral. A ideia é que, em cada interação, o modelo é melhorado, mais uma linearização incorporada e, portanto, sempre ficando por abaixo, mas melhorando aquela aproximação, aquele modelo da função de objetivo. E, bom, então, a ideia geral do método de feixes é o seguinte, passei aqui um passo próximo, utilizando o modelo da função, o Hzank, o modelo da função, e aqui temos um ponto que eu chamei de centro, que são, na verdade, passos sérios, que são os que fornecem descida para a função. Então, calculado aqui o seguinte, terando, e temos um test de descida. se a descida desse novo ponto é suficiente comparado com que a descida para o modelo da função, então, fazemos um passo sério. E um passo sério aqui quer dizer que o novo centro ou o novo melhor candidato até agora é o ponto que foi gerado. E, bom, se não tem suficiente de descida, também vamos utilizar aquela informação, só que o novo centro não é atualizado, ficamos com o anterior. e em qualquer dos dois casos utilizamos aquela informação gerada aqui para melhorar o modelo, definir uma nova linearização e adicionar aquela linearização no modelo. Essa é a ideia geral do método de feixe proximal. Então, a pergunta é, como utilizar as ideias dos métodos de feixe proximais para o PH, o Progressive Hitting? E a ideia é a seguinte, é bem parecida, aqui, eu calculo o passo proximal para o modelo, o AKK, calculado no último centro, no último passo sério, só que agora precisamos de um passo extra, uma projeção não ortogonal. É porque aqui não necessariamente o ponto dual pertence ao... como é que eu antes de dizer agora, eu já disse o particular? É o particular, não, eu... Bom, agora o espaço é perpendicular, Tem o espaço perpendicular. E, bom, fazemos um passo extra de projeção, porque precisamos de habilidade também. E agora, perguntamos a mesma coisa, será que esse ponto projetado agora satisfaz o teste de descida, o mesmo teste que o método de feixe? e aqui o agazão, corresponde à função agazinha, que é a função dual, mais a indicadora, como já disse anteriormente. Então, aqui, com aquele texto de descida, se é satisfeito, então, definimos um novo passo sério, que vai ser nosso novo centro, quer dizer, o melhor candidato até agora gerado, e, bom, se não é satisfeito com o texto de descida, então, temos passo nulo. E, de qualquer maneira, de novo, utilizamos agora a informação gerada, só que aqui é no passo intermediário, que o K mais meio, que é, antes de projetar, utilizamos esse ponto para melhorar o modelo da função objetivo, que é o modelo do agarrar, que é para, eu disse, para agazinha, mas para indicador. Muito importante. Muito rápido. Como é que o modelo, neste caso, temos duas funções, a função agazinha, que é a função do original, mais a indicadora. Neste caso, modelamos de duas manhãs diferentes a cada função. A agazinha é modelada, como já falei, que é um modelo de planos importantes para a função da agazinha, e para a indicadora, não utilizado um modelo de planos importantes, porque como é um subespaço, o ortogonal, então só precisamos de uma linearização, e não de um modelo poliedral. Então, utilizamos só uma aproximação, uma linearização, ou com uma linearização, e aqui o X, 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 a função primal obtida ao longo das interações, utilizando aquela, aqui na linearização, então definimos o modelo do H, o X, o X, o X, o X, para a função objetiva. E, bom, nesse caso, então, o subproblema para cada cenário, como tem a estrutura de separabilidade, de novo tempo podemos resolver para diferentes cenários, então o problema que resolver o W intermediário é minimizar a função objetiva, o modelo da função objetiva, H, mais o termo que representa o ortogonal, que é a linearização da indicadora, mais o termo quadrático, que vem do próximo. E, bom, como é que comparamos, como é que se compara esse problema aqui, em termos duais, com óculos duais, como é que é comparado com o problema que é resolvido no pH original? Vamos lá. Neste caso, com os óculos primais, agora, no algoritmo progressi-redding original, é minimizar a função objetiva original, já não é modelo, mas aqui tem um termo parecido, que é o W vezes X, no caso anterior, é o X vezes W, e é porque, neste caso, no problema dual, temos os óculos duais, então, a conformação primal é fixa. E, para o algoritmo de progressi-redding, é minimizado um problema com variáveis primais. Então, a formação, neste caso, dual, é fixa, mas tem a mesma estrutura. Tem a função de ativo original, um termo linear que representa a não-acrecipatividade ou o autogonal disso, mas um termo quadrático. E aqui, bom, também tem outra confissão entre os dois algoritmos, que o pH original precisamos de óculos primais, que é resolvido um problema com variáveis primais, tem um passo de projeção, que é projetar sobre o conjunto N, que é calcular a esperança, e aqui o passo, diga a gente, para a sequência dual. Para o progressive-redding patients, é quase a mesma coisa, só que com óculos duais, que é minimizar um problema variáveis duais, depois projetar o ponto primal, que é calculado utilizando a informação dual, depois tem um passo aqui intermediário, que é projetado, e também tem a cara aqui do, de uma direção de gradiente, só que aqui tem uma pequena diferença, e só como é definido aqui o termo RK, que aqui, no algoritmo progresso, e verdinha esquerda, tem Rpixo, só que aqui na direita, para o VPH, é 1 sobre RK, e é só porque estamos com óculos duais, só por isso aqui tem a troca, e aqui tem um passo extra, que não tem o algoritmo progressivo original, e na direita tem um passo 4, que é a descida, e aqui é quando induzimos a descida no algoritmo de progressivo. bom, mas como eu disse, na verdade, isso corresponde a um esquema mais geral ainda, que, bom, e desenvolvemos para, desenvolvemos na verdade, uma análise unificada para diferentes tipos de métodos, e fizemos para funções fracamente convexas, e significa que a função original não necessariamente é complexa, mas se é adicionado um termo quadrático então fica convexa e equivalente que é uma caracterização parecida para funções convexas e aqui como subdiferencial que eu vou falar o que é só que aqui em vez de colocar só a função H é H mais o termo quadrático que é a perfilização quadrática neste caso é necessário um subdiferencial que é para funções não convexas já não tem que ficar convexa e aqui é utilizado bom aqui na análise não convexa tem diferenças subdiferenciais e nós escolhemos o subdiferencial Picard porque é convexo é o fecho convexo dos limites dos gradientes da função e isso aqui existe também definimos aquele subdiferencial para funções localmente elípticas que são diferenciadas quase em qualquer ponto então por isso aqui está bem definido a importância aqui que seja o fecho convexo é porque precisamos durante o longo das gerações calculamos combinações convexas é muito importante que tenha o fecho convexo ou que o uso diferencial seja convexo e bom, em relação em relação ao problema original como está aqui que era minimizar o Hzinho sujeito a pertencer a um conjunto esse conjunto N aqui tem que ter estrutura simples por exemplo, no nosso caso é ortogonal do N porque é simples porque conhecemos como calcular a projeção que é importante para o nosso algoritmo como esse é o mesmo que eu disse aqui antes e aqui bom no esquema mais geral como o problema não necessariamente converso o melhor que podemos com a informação que temos é o melhor que podemos fazer é calcular pontos críticos e um ponto então que o seu sub-diferencial contém o zero e para problemas convexos é equivalente a que seja minimizador que é o caso o nome do nosso caso e bom, aqui tem o esquema mais geral de descida que é a primeira desigualdade corresponde a uma descida suficiente dos pontos gerados e aqui tem o W chapéu porque está associado aos passos sérios no bando progressive heading e aquela descida tem que ser suficiente em relação a diferença entre dois entre aspas dois integrados consecutivos e aqui de novo tem um passo intermediário e aquele passo intermediário no terceiro passo é projetado como no algoritmo de progressive heading fecho a segunda desigualdade que fala o seguinte que um sub-gradiente da função tem que estar limitado superiormente por dois integrados consecutivos de nova viaça que tem um passo intermediário e aqui alguma coisa importante que tem um i que ainda não falei o que é isso o i pode ser zero ou um e aqui é onde vem a análise unificada para métodos explícitos e para métodos implícitos por exemplo podemos escrever método gradiente método ponto aproximado e também o método de fechas porque aqui tem também um z tem um z diferente tem os w que são as sequências geradas e o z é uma sequência teórica que fica perto da sequência original e isso é importante porque assim também conseguimos incluir os métodos de fechas e assim como aqui incluímos métodos implícitos explícitos e explícitos e também método de fechas que é importante para nossa análise porque assim como é como induzimos a descida no progresso e fecha e esse aqui corresponde a um manuscrito e bom na verdade o manuscrito não tem esse passo extra aqui de projeção mas análise bem parecida pelas propriedades do operador de projeção e aqui no esquema geral as hipotensão que a função seja como eu disse localmente líquidas fragamente complexa que seja inferiormente limitada precisamos também que as superfícies de níveis sejam separadas no sentido que se dois pontos críticos são próximos então na verdade tem o mesmo ao ser avaliados na função tem o mesmo valor e também precisamos de limitantes de erro e na verdade que é o seguinte que a distância de um ponto ao conjunto de soluções que no nosso caso é pontos críticos é limitada superiormente por um subagente e que neste caso corresponde a uma relação primal-dual porque essa desigualdade é para relacionar informação primal com a dual e que bom importante isso aqui tem aqui tem a doutora em geral e eu falo o seguinte se nossa aproximação Z fica bem perto do W além disso também fica perto no sentido das valores da função então é para os valores da função e também para o W e o C os dois ficam suficientemente perto comparados com a descida que fornece o W na função objetivo então não só temos convergência mas temos taxa de convergência linear tanto para os valores da função quanto para os iterandos gerados e aqui esse sistema geral pode ser aplicado no progresso IP de feixe para os passos sérios em particular e como é que é feito isso é bom um caso particular desse esquema bem geral é para métodos vaciados em modelo como o método de feixe que é o passo intermediário corresponde a o ponto anterior e tem uma direção aqui que corresponde a uma super identidade do modelo tem aqui no segundo passo uma projeção como no banco e também tem um teste de descida que é um teste que está olhando aos testes de descida dos métodos de feixe em que no caso geral o modelo HK é chamado de neste caso precisamos que seja um QA que é que fala o seguinte que se aqui por exemplo nesse igualdade que a base é Q0 então é o modelo que fica por abaixo da função só que como a função não necessariamente é convexa então precisamos adicionar aqui um termo quadrático mas no caso é o convexo Q0 então ser o modelo 1QA corresponde a ser o modelo inferior que fica sempre por abaixo da função e isso então como é que aquelas ideias podem ser aplicadas para analisar a convergência do progressive gradient em cima desse esquema corresponde ao que eu já apresentei para o progressive gradient que era separar o problema maior esses problemas menores para cada cenário fazer um passo de coordenação uma projeção mas agora temos um passo extra que é a descida que é o teste de decílio então em termos primais como eu disse o progressive gradient original era com óculos primais e o progressive gradient em feixes era com óculos duais mas também pode ser reformulado aquele algoritmo em termos duais agora como informação primal então como é que olha como óculos primais de novo mas agora para o progressive que é de feixes é calcular um passo intermediário da informação primal que pertence ao fecho convexo de informação anterior que é uma característica dos métodos de feixes fazer aqui um passo intermediário que é o mesmo passo que já expliquei anteriormente e depois projetar tanto a informação primal quanto a informação dual no seu espaço correspondente poder projetar sobre ele para a informação primal e sobre o ortogonal de ele para a informação dual e depois vem o passo o passo extra que não tem originalmente o ph e o texto de descida para avaliar a qualidade do ponto gerado se fornece o suficiente de si bom se sim passo sério se não um passo nulo e em qualquer caso utilizada aquela informação a informação atual para melhorar o modelo e assim ter melhor modelo para a próxima interação e tentar obter um outro passo sério ou um passo sério se ainda não é calculado como é que se comparamos de novo como é que fica aqui a comparação entre a proposta e o algoritmo de progressiva de original tem aqui o passo intermediário dual na nossa proposta e depois tem uma projeção desse passo dual no ortogonal e também tem uma projeção no espaço primal como já falei e como é que se compara com o algoritmo original o passo de projeção primal não é o mesmo porque não é do mesmo tipo o algoritmo mas é análogo uma projeção que é calcular a esperança e tem uma vamos dizer entre aspas uma projeção dual porém aqui não tem duas sequências duales só tem uma então aqui a regra de tipo gradiente é parecida com a senhora e como é que aqui a grande diferença que é o texto de DC bom o texto de parada e o texto de DC o texto de parada é o seguinte se a descida que fornece um modelo comparado com o último valor da função no último candidato no último centro é suficientemente pequena uma certa tolerância então retornarmos as informações primais e se não então agora temos o teste de descida e como já expliquei antes é aqui avaliar a qualidade desse ponto gerado comparado com a informação que temos do modelo e temos dois casos se não passo sério e passo nulo em qualquer caso eu utilizo a informação atual gerada para melhorar o modelo e análise e convergência é a seguinte aquilo é uma característica dos métodos de feitos que tem dois dois casos separados que precisam ser analisados de forma separada que é quando tem uma quantidade infinita de passos sérios quer dizer que tem um passo sério depois uma quantidade infinita de passos nulos outro passo sério e assim por diante e outro caso é quando tem o último passo sério e após disso são gerados passos nulos e tem uma última vez que tem descida suficiente e depois disso só tem passos nulos na verdade são três casos são dois casos que tem infinitos passos sérios tem um número infinito de passos sérios e o terceiro terceiro caso é uma quantidade infinita de interações para mais análise do ponto de vista do peixe é importante só considerar esses dois casos para os passos sérios como já disse aqui tem o esquema geral de descida que eu já expliquei e tem a mesma estrutura que a nossa proposta em que bom tem um passo intermediário tem uma projeção desse passo intermediário e depois avaliar a descida e tem aqui um modelo um modelo complexo nesse caso porque a função do sempre é complexa e a se pode dizer que bom vamos aqui a função original a função primal complexa o que eu disse é o H e é sempre complexa porque é função atual tem aqui a propriedade de superfícies de níveis separadas e bom como é um problema dual é formulada originalmente só para a informação dual só que pode ser reformulada para ter informação primal e dual utilizando a conjugada da função isso é uma reformulação daquela propriedade e também tem a limitante de erro que originalmente também é só para a função para a informação dual só como já disse também aquela limitante de erro relaciona a informação dual com a primal neste caso então é que a distância de um ponto no espaço dual ao conjunto de pontos críticos é limitada superiormente por um ponto primal o X o X que está aqui e o que faz esse X aquele X resolve o problema que define a função dual e que é quase anotestimativo quer dizer que se olhamos as componentes do vetor X são muito parecidos com os componentes que significa que ele está quase satisfazendo a restrição de anotestimatividade e também precisamos de algumas condições de qualificação só para garantir a dualidade forte e assim relacionar a convergência dual com a primal então aqui temos o termo de convergência E para os pontos primais qualquer ponto de acumulação é ótimo primal e também a sequência associada de valores da função também é ótimo primal e as duas sequências geradas no espaço dual que é o espaço seios e o espaço intermediário se os dois convergem a um ponto de solução dual com uma taxa de convergência que já mencionamos uma taxa de convergência linear e para os passos nulos como eu também falei precisamos de uma análise diferente são dois casos diferentes e quando temos um último passo sério e um último passo sério depois disso são só passos nulos também temos convergências e que a análise é um pouco diferente temos também que os pontos de acumulação da sequência primal gerada também são ótimos e também acontecem isso com os valores da função e em relação à sequência dual tem dois de um tem a gerada que é a projeção e tem os pontos intermediários e as duas sequências convergem a um ponto no ortogonal e tem duas características bem importantes para esse caso primeiramente aquele limite é o último passo sério então a sequência de passos nulos converte ao último passo sério que foi gerado e além disso esse último passo sério é o seu próprio ponto proximal e por que isso é importante porque isso é equivalente a ser um ponto crítico e no caso complexo f minimizador da função dual então a análise aqui um pouco é bem diferente dos dois casos e bom entre o trabalho entre andamento e trabalho futuro é ver o que acontece se a função f primal não é complexa porque a complexidade é só utilizada bem no final para relacionar os valores da função dual com a primal então aí estamos analisando o que precisamos aqui para a função f para também relacionar os valores da função dual com a função primal que sou como já disse sou utilizado bem no final e também em relação ao esquema geral se é possível ter uma complexidade como dizer complexidade fraca local porque aqui foi a hipótese que era uma função h era mais um termo quadrático globalmente complexa só que pode ser podemos pedir menos mas o problema disso é que uma característica também dos métodos de feixes é transportar subgradientes quer dizer um subgradiente do modelo ser transportado com uma desigualdade do subgradiente ao ser um subgradiente da função original então aquilo é mais difícil porque precisamos da globalidade para fazer o transporte subgradiente e isso muito obrigado pela atenção se alguém quer fazer alguma pergunta alguma alguma algum comentário uma coisa não foi clara para mim quando você precisa avaliar esse ciclo você é obrigado a resolver um outro problema difícil em olhar todos os cenários na utilização não o que acontece é que não coloquei esse entre as partes para não ficar com uma situação tão pesada mas não não precisa pode resolver um problema chamar o oráculo para cada cenário separadamente que foi não não mas aqui o que você faz a cada passo você resolve chamar o oráculo uma vez e dar um passo aqui eu estou em dúvida se você não tem chamar o oráculo duas vezes a primeira vez para definir o intermediário são dois pontos o intermediário e o projetado então é como se cada passo seu durasse duas vezes o tempo que demora um passo em relação ao oráculo você tem que calcular a esperança do passo intermediário e depois reflete essa esperança cada um dos outros passos para decidir ah sim é porque aqui a informação é mais necessária é sem é separado para cada cenário mas para dois pontos diferentes o não projetado e o projetado e esse segundo o cara que você calcula você não consegue aproveitar de algum jeito você tem dois lugares que você pode melhorar o modelo e você só está pegando uma das informações para melhorar o modelo eu acho que pode ser porque aqui Felipe qual é o segundo passo? qual é a segunda avaliação? eu não entendi é aqui vou fazer aqui aqui né porque aqui tem o H avaliado no WK mais um mas só para avaliar não é que tem outro teste é isso né é o máximo o mínimo da Lagrangian em X e outro é para definir a linearização a linearização não é no mesmo ponto? não no intermediário não mas esse intermediário não sai esse intermediário já sai de resolver a Lagrangian acima esse não tem que avaliar está vendo? é é quando é quando chama o oráculo né você chama o oráculo e já tem essa informação olha você tem que ter dúvida se vocês têm que resolver duas vezes os problemas separados dos cenários na cada interação eu fiquei com a sensação que sim sim mas não são quadráticos não são são com Lagrangian simples é quem é H? só retriar pode ser difícil avaliar mas não é resolver duas vezes o problema o QP que é um problema do peixe é só para avaliar avalia dois pontos diferentes é para definir a linearização que não H é função dual H é função dual isso sim mas não é dual aumentada é dual da Lagrangiana então avaliar H é caro você resolve o problema de linearização lagrangiano em todos os cenários separados mas tem linearização não é que não é que bom supostamente isso é a parte que você supõe que é fácil é uma avaliação a mais do que no progressification sim mas não é não é caro isso não é em comparação com o QP do peixe é é porque a ideia é essa que tem o oráculo que você chama e que está que é de graça que é fácil avaliar só que pode ser difícil calcular o problema com todos mas é fácil é minimizar o problema por exemplo linear se você pode se permitir resolver Lagrangianas aumentadas que são problemas quadráticos isso é o mesmo problema se é o termo quadrático então e o problema do peixe é um problema quadrático porque é um problema é um problema próximo aproximado isso como modelo esse é parecido ao progressive hedging e tem além do mais essa minimização adicional da Lagrangiana pura sem aumentar eu tenho duas avaliações mas não resolvi dois problemas de tipo peixe eu estou com dificuldade de enxergar que esse é só porque o progressive não tem problema de tipo peixe então uma interação dele é infinitamente mais barata é não é que se não é somente avaliar é porque originalmente o método de peixe sem a projeção também era caro se é difícil avaliar uma H então é difícil para qualquer eu estou tentando comparar o trabalho para fazer um passo do progressive hedging e fazer um passo do algoritmo de vocês o trabalho é avaliações a mais da Lagrangiana que o progressive hedging não tem o progressive hedging então problema do feixe não o esforço do progressive hedging é comparável com o que pê do feixe e depois tem então em paralelo faz aquela resolução de Lagrangianas aumentadas separadas porque o de vocês nunca tem quando vai avaliar o do lado do meio nunca tem aquele derrubo padrático só tem a parte linear mas o que pê do feixe é parecido a esse entende eu acho que eu acho que eu aprendi melhor Claudio não estava claro acho que foi melhor então vocês resolvem dois PL e um QP isso é uma coisa assim a função porque a complicação no problema de partida é que são muitos cenários e que se não tivéssemos essa restrição de não antecipatividade que está acoplando todos os cenários seria simples então o que estamos fazendo são resoluções simples a mais alguma outra pergunta para Felipe pessoal comentário eu tenho uma pergunta mais do início ainda até porque a escola ligou para buscar meu filho na escola eu nem escutei boa parte do cenário mas ainda voltando lá para a coisa do início você tem um X e aí você tem um X de cada cenário mas no final das contas você toma uma decisão X que é uma coisa como é que chama quando não é estocástico definitiva não é sei lá como é que é o XS é uma coisa fixa a decisão que você vai tomar é XS é uma coisa só não é? na teoria sim mas o problema é que nesse caso você teria que resolver um problema grande para cada cenário então o que eu o que eu acho é que se você minimiza a função esperança mas com o X um X determinístico essa é a palavra que estava me faltando com o X determinístico mas a função ela é estocástica mas o X não entendo qual que seria a diferença se você minimiza a função esperança só acho que eu sei isso por isso Felipe a ideia é que você cria esses XS para poder desacoplar então é uma coisa do algoritmo mesmo depois aí no acho que o problema original não tinha X separado para o cenário é no X só aí você cria separado para o cenário você quer induzir a separabilidade para desacoplar entendi mas então é uma coisa mais do método você quer induzir que essa coisa que você criou é o mesmo isso é como nos métodos de decomposição que você duplica as variáveis aqui é meio que quase a mesma coisa só que uma duplicação mas para cada cenário mas é só na formulação porque a restrição diz que você não pode fazer ou não pode desistir de nada independente da informação do futuro não o primeiro estágio então tem que fazer a mesma decisão independente do cenário que vai ser realizado Felipe se você faz uma árvorecinha abrindo dois cenários de três ou quatro três ou quatro estados e depois separa isso em cenários paralelos faz no quadro porque senão não vai dar eu não posso fazer aqui faz uma árvore que abra tem quadro ali ou não? então você tem uma árvore que então não pode decidir hoje e quer decidir em função do que levando em conta possíveis realizações futuras e vai? então estou aqui desde Montreal pedir para que ele escreva no quadro está meio difícil vamos ver que ainda em São José dos Campos eles encerram o quadro eu posso eu posso mandar se não eu posso fazer o desenho e mandar eu acho que eu entendi eu quando eu acho que eu entendi as duas coisas entendi que quando é multi estágio né tem uma coisa aí né tem uma influência aí e a coisa também de poder de explorar o algoritmo ficar simplificado nos subproblemas como o Paulo falou lá né eu acho que são as duas coisas juntos que justifica escrever essa variável separada a grande sacada a grande sacada dessa formulação que é de Rockefeller e Wetz é porque você pode dizer XS tem que ser o mesmo então você poderia colocar XS igual a X chapéu ou XS igual a X1 e ali também estaria dizendo a mesma coisa né são todos iguais isso é o que você quer dizer não me antecipo não é diferente decisão segundo em que esse eu esteja mas ali escrevendo dessa maneira colocando a média então você interpreta isso como uma projeção e é fácil definir a projeção ortogonal e fica todo simétrico bonitinho essa é muito elegante do ponto de vista matemático além do mais ali pode relaxar usando o produto interno ponderado pela probabilidade né e então também ali ficam as coisas ficam todas separadas é muito elegante essa é a grande sacada do do progressive sketching como está escrito tem outras maneiras outras pessoas que escreveram XS igual a X chapéu mas não ok estamos falando outra coisa estou falando demais então bom depois eu mando o desenho o desenho eu mando o desenho e você vai entender o que eu queria fazer o que eu tinha falado também é que o XZ é que a decisão para cada cenário tem que ser a mesma a um Z e se você aqui calcula a esperança como esse fixo então a esperança de Z é Z então Z é igual a esperança dos X por isso que é formulada como XS ou XZ igual a esperança de X porque é igual a Z que é fixo é isso mas quando você está fazendo a lagrangiana aumentada está errando no que em relação a restrição que você está relacionando com a lagrangiana aumentada está errada porque você está chutando qual é que vai ser o X final que vão ser todos iguais e isso que se vai ao longo das interações refinando e por causa desse chute é como se fosse uma lagrangiana aumentada com um erro e a banda com essa noção de modelo ele está medindo qual é esse erro que você está fazendo isso que é a diferença eu vejo essa lagrangiana aumentada está relacionando uma restrição que não é restrição final porque você não sabe qual vai ser o X estrela se você sustitui obrigado Felipe pelo seminário obrigado pela atenção de todo mundo e até o próximo seminário oi e oi 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 oi